A carreira do craque da seleção começou no Clube de Futebol Andorinha. Tenha a mesma idade que estes jovens talentos, seguem com atenção os passos de Cristiano Ronaldo. Um jogador que eu nunca vou me esquecer. Gostavas de ser um dia como ele? Claro, todos querem. Eu acho ele um jogador fantástico e admiro muito as capacidades dele. Gostavas de ser um dia como ele? Sim. Se pudesses mandar uma mensagem ao Cristiano Ronaldo, que mensagem era essa? Pelo continuar a fazer o que faz melhor que é jogar futebol. Eu conheço pelos dribles que ele faz e pelo Real Madrid. É um dos melhores jogadores do mundo para mim. Se tivesses que dizer uma mensagem ao Cristiano Ronaldo, que mensagem era essa? Que ele vai ser sempre o melhor do mundo para mim e que ele é o meu ídolo. E a mãe do melhor do mundo é de Lourdes Aveiro. E quando o assunto é o filho, as palavras saem do coração. As más notícias passam lá. Dez boas fica cada entre. Portanto, eu não ligo as más notícias. Acaba por ser inveja. E é com o coração apertado que vai acompanhar a próxima temporada do filho. Começou para a época. Vai começar o campeonato. Portanto, para o ano temos o Europeu. E vai estar acompanhá-lo no Europeu em todas essas batalhas? Mas na televisão que eu não posso ver pessoalmente, que o coração já não aguenta. Você está muito credido que ele vai ser o melhor do mundo outra vez? Não. Está bem, ele já... Não é, mas a bota está garantida. A bola... E o futebol conhece vai ser difícil? Vai, vai, vai. Sim, eu tenho consciência. O Clube Futebol Andorinha fez uma homenagem ao número 7 da seleção. Cristiano Ronaldo não pôde estar presente. Na ausência, o filho acabou por ser a estrela junto dos mais novos. E tu queres dizer uma mensagem ao Cristiano Ronaldo? Quem é o Cristiano Ronaldo? O meu pai. Olha, tu estás aqui ao pé destes meninos. Que mensagem é que tu queres dar lá para casa para o papá? Nenhuma. Não queres dizer nenhuma? Não. Tu estás contente. Olha, estás contente de estar aqui com os meninos? Sim. Porquê? Sim. Cristiano Ronaldo passou à condição de sócio honorário do clube. O atual jogador do Real Madrid ofereceu ao Andorinha uma camisola autografada. O agradecimento que recebi foi através da mãe. Pessoa que foi contactada por mim em maio e que logo ali se disponibilizou em tentar acertar as férias dela com este evento porque também sabíamos nessa altura que ela teria aqui familiares de muito longe, mais concretamente da Austrália. O clube Andorinha anunciou ainda que deixa de utilizar o número 7 nas camisolas. Só volta a ser usado se o jogador for Cristiano Ronaldo ou o filho.